Olá, ouvintes da Onda Oeste FM, olá você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Estamos aqui pra falar da Spop UI 2019. É o primeiro boletim da Onda Oeste FM falando dessa festa que é tradicional em nossa cidade e também em toda a região do Centro-Oeste e Sul de Minas. Ao meu lado, o presidente do Sindicato Rural, Ronaldo Timóteo, que vai trazer as novidades, as atrações desta grande festa. Ronaldo, pra gente começar, quais são as atrações artísticas deste, da dessa Spop 2019? É, esse ano a gente vai ter só quatro dias, é, como sempre foi. Então, na na quinta feira, ainda não tá definido que a prefeitura está escolhendo show ainda. Na sexta-feira, teremos Dennis D.J. No sábado, Rooney Marrone. Nem vou ocupar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. E no domingo, Felipe Araújo. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu ator. Uma grade artística que vai agradar todos, né? Dennis D.J., moçada mais nova, tem o Bruno Marrone, que vamos reviver aí, grandes clássicos da, da música sertaneja, né? E o Felipe Araújo, que é um que vem aí do sertanejo universitário, que tá na ponta também, né? Isso, é, tem, tem pra todos os gostos. É, o Dennis, assim, a gente comprou o Dennis, o empresário disse que é um dos shows que mais tá tocando no Brasil, recorde público onde vai. O Bruno Marrone, igual você falou, é um clássico. E o Felipe Araújo é uma novidade que está estourando também. Ronaldo, e temos que falar também desse, dessa, desse número importante, que é os 40 anos da Spopiui, né? Sim, esse ano estaremos comemorando a 40ª Spopiui. E a gente vai trabalhar pra trazer novidades e fazer uma bela Spopiui, assim, pra dar jus aos 40 anos de nosso Spopiui. Além das atrações do palco, vamos ver também o palco dois. Isso, palco dois a gente tá definindo os shows, é, palco dois, camarote, então sim, a gente vai ter uma exposição completa. Pra falar do rodeio, aquela mesma estrutura de sempre, Adriano Duarte, vem aí com muitas novidades também, né? Isso, isso, é o rodeio, aí a gente vai, vai passando pessoal as novidades, esse ano a gente vai ter uma novidade, é, na venda de passaportes, a gente tá pensando em voltar a vender o passaporte entre e sai, como era feito antigamente, então teremos várias novidades. E você me disse que os ingressos, né, os promocionais, os primeiros lotes já vão começar a ser vendidos agora, a expectativa é pra final de fevereiro. Isso, a expectativa a gente tá trabalhando pra final de fevereiro começar a venda dos ingressos promocionais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti